O que mais você tem que perder até que você decida por mudança? As mudanças vão acontecer com você em três circunstâncias. Você automaticamente vai promover mudança na sua vida. Quando você vive medo, quando você vive dor, sofrimento e quando você se frustra. A consciência tem esse poder. A consciência traz medo, sofrimento e frustração. E talvez você precise disso. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. O que mais você tem que perder? O que mais você vai ter que sofrer? Que medo você vai ter que passar? Que frustração a mais até que você decida por mudança? A mudança normalmente ela não vem. Paulo, quando é que a mudança não vem? Porque a mudança para a maioria das pessoas vem por medo, dor e frustração. Em que tipo de pessoas as mudanças vêm sem que a pessoa tem que ter medo, dor? Deixa eu dar um exemplo. Um conhecido meu, o médico chegou para ele e disse, olha, você está ruim. Gordura no fígado, gordura nas vistas, as artérias estão entupidas. Você vai precisar botar um stent daqui a pouco. Você tem que se alimentar direito. Você tem que se exercitar. Você tem que caminhar. Você tem que fazer o ginásio. Você tem que tomar os remédios direito. Você tem que parar de beber e parar de comer. Do jeito que você faz. Sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou com medo. Ele passou duas semanas pianinho. Duas semanas caminhando. Se alimentando. Tomando os remédios direitinho. Sem beber. Duas. Na terceira semana ele parou e voltou tudo. Sabe o que aconteceu? Ele teve um infarto. Mamária, safena, quase morreu. Então agora era medo e agora o sofrimento. E nesse sofrimento ele teve um lado paralisado. Ainda ficou com o lado do corpo paralisado. Ainda tinha vergonha e frustração. E aí ele de novo mudou. Mas depois de um mês ele voltou ao mesmo estilo de vida. Tem pessoas que mudam só a base de medo. Aquela mulher que diz assim. Ela está sofrendo. E aí um dia ela chega para o marido e diz. Olha, eu estou sofrendo. Eu não quero mais estar com você. Eu vou te deixar. E ele diz. Ai, vai me deixar não. E aí ele fica com medo. E aí quando ele tem medo da mulher deixar. Ele muda. Ele se torna um bom marido. Porque agora teve medo. E agora ele muda. Porque tem medo de perder. Tem pessoas que mudam a base de medo. Tem gente que não muda nem no medo. Como a cara que eu falei do ataque cardíaco. E aí ele tem que sofrer. E aí a mulher diz. Olha, eu vou te deixar. Não aguento mais. E ele diz. Tá bom, quero ver. Não teve medo. Mas não funcionou o medo. E ela deixa. Aí o cara agora que está sofrendo. A mulher está feliz. Vivendo a vida dela lá. E sendo feliz. Produzindo. E agora ele está sofrendo sozinho. Agora ele muda. Sério que você... O que você vai ter que perder mais até que você mude? Vai perder a vida? Perder teu casamento? Perder teu negócio? Perder teus filhos? O que mais? Então as pessoas para mudar. Tem gente que está tendo que sofrer. Medo de morrer do infarto. Medo disso. Medo daquilo. E não muda. As pessoas por não mudarem. Aí tem a dor e o sofrimento. Agora muda. E outros nem com medo, nem com dor. Nem sofrimento. É a frustração e a vergonha crônica. Paulo, e o que eu preciso? Para não ter que passar nem pelo medo. Nem pela dor. Nem pela frustração. Inteligência emocional. Uma pessoa com inteligência emocional. Ela muda. Sem ter que passar por medos. Sem passar por dor. E sem passar por frustração.